Olá, seja muito bem-vindo ao canal e vamos lá atender a mais uma sugestão dos nossos inscritos. A nossa personagem histórica de hoje é Josephine Charlotte Ingeborg Elizabeth Marie José Marguerite Astrid, uma princesa da Bélgica, esposa do Granduc Jean e Granduquesa Consorte de Luxemburgo de 1964 até a sua morte. Agora é sua vez de deixar aqui sua colaboração para com o nosso trabalho. Preciso muito do seu apoio e incentivo, não me decepcione. Então vamos, a nossa história de hoje. Josephine nasceu em Bruxelas em 11 de outubro de 1927. Era a filha mais velha e única menina do rei Leopoldo III da Bélgica e da sua esposa, a princesa Astrid da Suécia. Era prima em primeiro grau do rei Herald V da Noruega, prima em segundo grau de Margaret II da Dinamarca e prima de terceiro grau pelo lado materno da rainha Elizabeth II. Passou sua infância no palácio de Sturvenberg, fora de Bruxelas com seus pais. Astrid era uma mãe dedicada à sua pequena Ju. Sua mãe, que tinha nascido como uma princesa da Suécia, morreu em um acidente automobilístico em 1935, aos 29 anos. Aliás, temos vídeo aqui sobre ela e é uma história linda. Vale muito a pena assistir. O público belga estendeu suas enormes simpatias à família de luto, com grande preocupação dada aos efeitos que teve em Josephine Charlotte e seus irmãos. O rei Leopoldo permaneceu um pai dedicado aos seus filhos e manteve laços estreitos com a família de sua falecida esposa. Seus dois irmãos mais novos, Balduíno e Alberto II, mais tarde se tornariam rei dos belgas. A princesa foi educada primeiramente no Palácio Real, onde uma pequena classe tinha sido organizada para ela. No final de 1940, entrou para um internato e continuou, então, sua educação com professores particulares. Mais tarde, em 1941, seu pai se casou novamente com Mary Lillian Bells. Mais tarde, se tornou princesa de Hete. Este casamento produziu mais três filhos, o príncipe Alexandre, que também era afiliado de Josephine Charlotte, Princesa Marie Christine e Princesa Marie Esmeralda. Josephine Charlotte e seus irmãos tinham um relacionamento próximo com sua madrasta e a chamavam de mãe. Em 7 de junho de 1944, um dia depois que os aliados desembarcaram na Normandia, na França, ela e seu pai foram mandados para a Alemanha e ficaram lá, presos dentro de uma casa. A família real, que inclui Balduíno e Alberto e sua madrasta, foram libertados em 7 de maio de 1945 e ficaram na Suíça. Como a questão real ainda não estava sendo debatida, imediatamente após a Segunda Guerra, a família passou quatro anos no exílio. Balduíno e a Princesa de Hete também já tiveram suas histórias contadas aqui. Depois desse vídeo, vá lá conferir. A Princesa Josephine continuou seus estudos em Genebra. Lá, ela fez um curso de literatura francesa, inglês, história e química. Na Universidade de Genebra, estudou os livros de Jean Piardet a respeito da psicologia do desenvolvimento. Em 1948, durante uma de suas curtas estadias em Frist Bar, com sua madrinha, a Granduquesa Charlotte, ela conheceu o príncipe herdeiro Jean. Isso já deu origem a rumores de um romance entre os dois. Em 11 de abril de 1949, Josephine Charlotte retornou à Bélgica pela primeira vez desde a Guerra de Luxemburgo. Em Bastogne, ela visitou a Prefeitura, o Memorial de Guerra e o Memorial de Mordeson, seguido de viagens a Bandmarchen e Namur, antes de chegar a Bruxelas, onde se hospedou no Palácio de Lichen com sua avó, a Rainha Elizabeth. Ao longo de todo o percurso, multidões a aplaudiram, uma prova de sua genuína popularidade entre os belgas. Ela retornou à Bélgica novamente para votar no referendo de 12 de março de 1950, que terminou com o resultado da manutenção da monarquia na Bélgica. Quando ela voltou para a Bélgica, a princesa assumiu seus deveres oficiais. Ao mesmo tempo, ela também se dedicou a problemas sociais e desenvolveu seu interesse pelas artes. Em 26 de dezembro de 1952, Jean e Josephine anunciaram seu noivado ao público, embora já estivessem noivos no mês anterior. Em 9 de abril de 1953, casaram-se, indo viver no castelo de Bettsdorf, onde nasceram todos os seus cinco filhos, princesa Marie Astrid, em 1954, príncipe Henri, em 1955, os gêmeos, príncipe Jean e princesa Margareta, em 1957, e o príncipe William, em 1963, de granduquesa herdeira e de granduquesa, com a ascensão do príncipe Jean, em 12 de novembro de 1964, até a abdicação de seu marido, em 2004, Josephine deteve muitos deveres, particularmente de natureza social e cultural. Como princesa belga, Josephine Charlotte trouxe uma riqueza de elegância, sabor e refinamento para sua nova terra natal. Ela realizou muitos deveres sociais, culturais e humanitários, se concentrou em várias iniciativas que apoiaria ardentemente, particularmente, questões relacionadas a crianças e famílias. Após a ascensão do granduque Jean, em 1964, a família granducal, que inicialmente viveu em castelo de Berthesort, mudou-se para o castelo de Bergh, a granduquesa Josephine Charlotte, esteve ativamente envolvida na renovação do castelo, interessou-se por problemas infantis, familiares e de saúde. Como granduquesa, ela frequentemente acompanhava o marido em visitas ao exterior, bem como em muitos eventos no próprio Luxemburgo. Estiveram no Brasil em 1965. Durante seu mandato como consorte, ela e seu marido realizaram 39 visitas de Estado. Entre 1956 e 1970, foi presidente da Cruz Vermelha Luxemburguesa. Ela também atuou como presidente honorária da Orquestra Filarmônica de Luxemburgo. Foi a patrona da União de Doadores de Sangue Voluntários e da Sociedade de Pediatria de Luxemburgo. Supervisionou a restauração do Palácio Grão-do-Cal de 1991 até 1996. Seus passatempos favoritos eram jardinagem e horticultura. Gostava de caçar, de pescar, de esquiar e de esportes aquáticos. Também gostava de colecionar obras de arte moderna. Sofreu de um tumor no pulmão por algum tempo e morreu no castelo de Fichbes aos 77 anos. Me conta o que você achou dessa história. Quero muito saber suas opiniões e conclusões. espero que você me presenteie com suas ideias por lá. Até breve. Nos encontramos nos comentários. 2 lousos E aí E aí